Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar sobre os pronomes demonstrativos que em inglês nós chamamos de determinants. This, that, these e those. São usados para mostrar alguma coisa, ou seja, para demonstrar algum substantivo. Vamos dar uma olhadinha aí quando usar this e that. São usados, this e that, são usados com substantivos no singular. This é usado para alguma coisa que está próximo, enquanto that é usado para alguma coisa que está longe. Vamos dar uma olhadinha no exemplo? This house is too big. Essa casa é muito grande, ou seja, quem está falando a frase está próximo da casa. Por isso usamos this, que é traduzido mais ou menos, que é traduzido como esta, ou essa, ou esse também, se for masculino. E that, that house is too small. Aquela casa é muito pequena. Aquela casa é muito pequena. Ou seja, quem está falando a frase está longe da casa. Por isso usamos that, aquela casa, ou aquele, aquela. This também pode ser usado para alguma coisa atual e no presente. Enquanto that pode ser usado para alguma coisa ausente e no passado. Vamos ver os exemplos? This job is great. This job is great. Esse trabalho é excelente. Ou seja, this job is great. Esse trabalho é excelente. É alguma coisa que é presente e atual. Por isso usamos this. Enquanto that é usado para coisas no passado ou coisas ausentes. That job was boring. That job was boring. Aquele trabalho era chato. Aquele trabalho era chato. Ou seja, é uma frase que está no passado. Por isso nós usamos that, aquele, que está lá no passado. This é usado no plural. Em substantivos no plural. Como nessa frase aqui. E ele substitui this no plural. This cake is delicious. Esse bolo é delicioso. Esse bolo é delicioso. These cakes are delicious. Estes bolo são deliciosos. Assim, this é usado no plural. Antes de substantivos no plural. Enquanto this é usado no singular. This, this é usado no plural. Aquele sanduíche tem gosto ruim. Aquele. No singular. Those é usado para substituir that no plural. Those sandwiches look better. Those sandwiches look better. Those sandwiches look better. Ou seja, aqueles sanduíches parecem melhor. Aqueles sanduíches. Assim, usamos dos no plural. This, that. Esse. E esses. That, those. Aquele. E aqueles. Esse. Estes. Esses. Aquele. No singular. E aqueles. No plural. É isso. Muito obrigado. Bye. Bye.